Veja o seu orgulho subindo seus olhos Veja esse demônio dominar sua mente Nada mais importa da sua cabeça Só resolve tudo mostrando seus dentes Vejo a mentira brilha nos seus olhos Negacionismo puro bem na minha frente Enquanto a sua razão vai sendo terminada Sua alma acaba presa em corrente Pessoas que você conhece não podem ceder Com seu destino que você planeja nunca vai parar de te entorpecer Mas a relação não melhora o caráter e mesmo que tenha uma explicação Só vai afastando de muitos valores e te afundando na escravidão Diga a verdade para o seu próprio espírito A batalha que tu provocou nunca vai te livrar desse campo maligno Quando se joga a verdade longe do próprio espírito Sua vida sucuba a miséria e cada movimento se torna ilícito A radiação no seu coração Não queira cê sai quando quiser manter A sua aflição cegou Sua noção Então em pouco tempo irá enlouquecer Um ciclo que corrompe sua humanidade Com o tempo te deixando mais e mais doente Eu sei que odeia essa sua metade Sentimentos que não vão te levar para a frente Nada foi dado pra celebrar sua palavra Com fado pra decepção foi arquivada Gilado pra deletar sua bondade em estado de desertar Quando me tiram pra dor só te condenaram Esconder os segredos não confessaram Quais seriam os efeitos que devolaram Por ceder o orgulho se congelaram? Assombrando uma visão está atormentado Se guiando pela raiva foi crucificado A pendência do perdão sempre remanesceu E foi no limpo que a misericórdia faleceu Vendo essas preces dentro dos seus olhos Jugo que está querendo atenção Mas dessa maneira você só irá Alimentar por dentro essa perração A radiação no seu coração O que irá cê sai quando quiser manter A sua aflição, cê gostou a noção Então em pouco tempo irá enlouquecer A radiação no seu coração No que irá cê sai quando quiser manter A sua aflição, cê gostou a noção Então em pouco tempo irá enlouquecer Obrigado.